Fala novatos na cozinha! Hoje eu trouxe para vocês uma receita de panetone e olha essa massa, gente! Olha, ela praticamente esfarela de tão fofinho que é esse panetone. Aqui abaixo do vídeo tem a lista com todos os ingredientes e se você não está inscrito ainda, clica no cantinho ali e inscreva-se já em nosso canal. Vamos lá, prepara! Pessoal, a primeira etapa do preparo da massa de panetone, muito parecido com o pão, inclusive, a gente vai fazer a esponja, tá? Então eu vou acrescentar aqui meu fermento biológico, que eu estou usando o seco, tá? Vou roubar uma colherona gordinha aqui de farinha da farinha que eu já medi e uma colher rasa aqui do açúcar que eu também já medi, tá? Mistura e agora eu vou acrescentar água morna Não é quente, tá, gente? É morninha mesmo, tá? Vamos dissolver bem Mistura homogênea Vamos pegar aqui meu paninho E aí a gente cobre essa mistura aqui, ó, nossa esponja, por 15 minutinhos até ela crescer um pouco e aí já voltamos para a próxima etapa Olha lá, então a nossa esponja já cresceu bastante, olha que bacana E agora nós vamos acrescentar os demais ingredientes, olha que legal, gente! Olha a textura dessa esponja A gente vai usar uva passa clara e escura e eu vou hidratar essa uva passa com um pouco de rum, olha que legal Você pode usar também suco de laranja Pode fazer uma caldinha de água com açúcar, tá? O importante é só hidratar as passas, primeiro para ela ficar um pouco mais macia, né? E segundo para ela não roubar a umidade da nossa massa Então a gente vai deixar essas pastas aqui hidratando Enquanto a gente faz o preparo da massa E vamos começar acrescentando os ingredientes Eu tenho aqui, ó, 3 gemas Tenho aqui açúcar Aqui eu tenho manteiga, temperatura ambiente, olha que molinha, gente Pode até dar uma misturadinha nela assim, olha, como ela vira uma pasta, tá? O importante é que essa manteiga não seja gelada, tá, gente? Que isso aqui vai deixar o nosso panetone macio e molhadinho, né? Deixa você cuidar para me ajudar Feito Vamos misturar esses ingredientes aqui, primeiro Agora nós vamos acrescentar um pouco da farinha E aí nós vamos intercalar com um pouco de água, ó A água está morna também, tá, gente? E agora eu vou aproveitar para colocar a minha essência de panetone E aí nós vamos acrescentando a farinha até chegar no ponto O cheiro de panetone já está bem gostoso, hein? Pessoal, essência de panetone, onde encontrar? Essas casas que tem produtos para fazer chocolate, para fazer bolo, para fazer pão Normalmente tem, alguns supermercados tem também, tá? Se na sua cidade você não encontrar Você pode encontrar online também Tem um monte de lojas online aí que vendem isso Vamos acrescentar um pouco mais de farinha É importante a gente não pôr farinha demais Porque depois você vai precisar de farinha na sova E isso vai acabar deixando sua massa pesada Pessoal, já estava esquecendo dele aqui, ó Uma pitada de sal, tá? Ó, uma pitadinha assim Ficou escondidinho ali atrás, eu já estava esquecendo dele Vamos dar mais uma misturada aqui E agora Vamos trazer para a bancada Para a gente fazer a sova da massa do panetone Todo o restinho de massa, para não desperdiçar nada Olha, é bem molinha, gente Então a gente pode começar só dobrando, tá? Ela ainda está um pouco grudenta no começo Ó, então a gente vai fazendo algumas dobras nela Para esse restante de farinha incorporar a massa E ela parar de grudar Ainda não é uma sova, tá? A gente ainda está acertando a farinha da massa Mas ele já começa a ativar as cadeias de glúten, tá? Ó, e vamos lá Vamos dobrando a massa Bom, pessoal Começou a desgrudar um pouco das mãos Já dá para sovar? Então vamos colocando um pouco mais de peso, ó E agora nós vamos sovar essa massa Por 10 minutos, tá? Ó, espalha mais uma farinhazinha E vamos lá, ó Rasgando a massa E é isso aí, gente, ó Se você acabar a sova E não tiver um pouquinho ofegante Não sovou direito, hein? Quem está acostumado a ver meus vídeos aí de pães Sabe que eu sempre falo isso A gente tem que acabar a sova, ó Ofegante, tá? Lógico, né? Vai fazer panetone para vender? Toca, máscara, né? O que eu estou fazendo para demonstrar para vocês? Feito, gente, ó Minha massa já está bem sovada Olha que massa linda Vamos acomodá-la aqui Agora a gente cobre a nossa massa Ela vai descansar aqui por uma meia hora Começar a fermentação Enquanto isso, a gente vai dar uma descansada Respirar Tomar um capão de água e já volto Vamos lá Olha que linda a nossa massa, pessoal Cresceu bastante, né? Só pegar um pouquinho de farinha assim, ó Só para não grudar E vamos tirar a massa daqui Olha que massa linda Agora nós vamos usar a balança Para pesar a massa Para a gente fazer realmente metade e metade Vamos ver Olha lá Caramba, hein? Cortei bem 538 537 gramas 1 grama de diferença Está ótimo A gente pode até bolear ela assim, ó Deixar ela boleadinha Enquanto a gente trabalha com essa aqui E aí, pessoal Não tem muito segredo aqui, tá? A gente vai só abrir a massa Na mão mesmo, ó Para receber As frutas cristalizadas Olha que bacana Já vai dando um colorido Mais que especial O nosso panetone A gente já usa esse potinho aqui Para escorrer as passas, ó Retirar o líquido que você usou Para reidratar as passas, né? Que eu usei rum Mas você pode ter usado suco de laranja Outros líquidos aí Que você queira, né? Uma caldinha de açúcar Como a gente falou no começo Olha lá Espalha todas elas aí Pessoal A gente vai usar uma forminha como essa, ó Para cada metade da massa Essa é uma forminha de panetone De 500 gramas, tá? Você compra nessas casas também De produtos para pães E agora a gente vai só dobrando assim, ó E dando uma apertada Para quê? Para que as frutas cristalizadas Se misturem a massa, tá? Olha só Dá mais uma dobradinha assim Olha lá, gente E a nossa massa está pronta Para a última fermentação Então a gente vai colocar aqui dentro, ó Só acomoda aqui dentro direitinho Olha lá que bacana E agora nós vamos deixar aqui na assadeira Ela fermentar Até que essa massa chegue Quase que na boca aqui Da nossa forminha, tá? Da nossa forma de papel Uma hora, uma hora e meia Mais ou menos E aí a gente já volta Para levar esse panetone ao forno Bom, gente Vamos ver como é que ficaram os panetones Olha isso, gente do céu Que lindos Cresceram bastante, tá? Então eles ficaram aqui uma hora e meia Fermentando Agora eles vão para o forno 180 graus Entre 30 e 35 minutos Até ficar um dourado bacana Eu já trago esses panetones prontinhos Para a gente ver como ficaram Por dentro também Pessoal, olha que show que ficaram Nossos panetones Super dourados Bem legais, olha só E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos retirar daqui, ó E colocar uma gradinha E voltá-los para cá, ó Para eles esfriarem, tá? Assim eles esfriam melhor Inclusive por baixo Não ficam úmidos embaixo, né? Em contato com a assadeira E aí já já Ao que esfriar um pouquinho A gente corta uma fatia Para ver como ficou esse panetone por dentro Bom, pessoal Então vamos cortar um pedaço Do nosso panetone Para ver como é que ficou Vamos lá Ó, fofinho Não está mega frio ainda, tá, gente? Já está morninho Vamos lá Mas olha Bem macio Muito bacana Vamos ver como é que ele está Ó Olha o vaporzinho, gente E olha a textura disso Que incrível Ó E olha, gente Que bacana As frutinhas todas, ó Olha que bonitinhas, né? E outra coisa bacana Olha A maciez disso, gente Olha Olha Ele simplesmente solta Gente, muito gostoso Está curtindo o nosso vídeo? Não esquece de deixar um like aqui para a gente Compartilha com todos os amigos E não esquece Vai fazer esse panetone em casa? Posta uma foto no Instagram E marca o nosso perfil Arroba Novatos na Cozinha Tudo junto Vai ser um grande prazer Compartilhar a foto Dos panetones De cada um de vocês aí Não está inscrito no canal ainda? Clica no cantinho aqui Aproveita para se inscrever Antes que o vídeo acabe Liga o sininho também Seleciona todas Assim a cada receita bacana Que a gente trouxer O YouTube te avisa Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau